Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra dar uma notícia importantíssima pra você que visa uma vaga no concurso do INSS que tá nessa expectativa e ao mesmo tempo é bombardeado de notícias de que não vai ter mais concurso, de que o governo vai privatizar tudo, ou que vai ter a suspensão e tudo mais. Eu vou reiterar aquilo que nós já estamos falando há algumas bancadas anteriores e algumas pessoas não levam isso a sério, são geralmente pessoas imediatistas, mas veja, eu quero aqui trazer um pouquinho de calma pra vocês e trazer a informação de que o Ministério Público Federal, ele protocolou uma recomendação ao Ministério da Economia pra que autorize a realização de concurso público do INSS no prazo de 30 dias, 30 dias úteis. Então em até 30 dias úteis ele pede que o Ministério da Economia autorize. Então eu vou comentar um pouquinho desse pedido, dessa recomendação do Ministério Público Federal que é importantíssimo, que tem um peso grande e que até de forma indireta deu uma chamada, uma cutucada, sob pena de responsabilização dos responsáveis do governo federal e tudo mais, aumentando a pressão e a urgência pra um novo concurso. O que a gente vem falando há muito tempo? Entra ano, sai ano, todo governo fala a mesma coisa, não vai ter mais concurso. O que acontece? Tem concurso. O que eu tô falando? Que o governo é mentiroso? Claro, a gente sabe que tem muitos problemas, forma de governabilidade, na prática não é tão bem assim que funciona com base nas promessas que foram realizadas, mas o que acontece é o seguinte, esse atual governo ele quer implantar um Estado mais enxuto, um Estado menor e uma economia mais saudável, mais liberal. Tudo bem, consequência disso, a ideia nesse primeiro momento é a suspensão dos concursos públicos. Só que isso é a intenção do governo, não é o que vai acontecer na prática, porque eles precisam chegar no meio termo, porque a necessidade em relação a alguns órgãos públicos bate a porta. É o caso do INSS que a gente já vem falando há algum tempo. Nessa recomendação do Ministério Público Federal, eles deixam claro que o INSS não está conseguindo trabalhar com o efetivo que possui, mesmo com a implementação de um sistema digital, onde agendamentos e muitas outras questões foram resolvidas pela internet, ainda assim não está dando conta da demanda. E com base nisso está sendo prejudicado o direito de idosos, de portadores de deficiência, de gestantes, de pessoas que precisam se aposentar e atrasam na aposentadoria, e tem processos que estão atrasando por mais de um ano. Processos que eram para ser tomados medidas hoje. E essa recomendação deixa bem claro a gravidade dessa urgência em se abrir concurso público para o INSS. Eles deixam claro que atualmente há um déficit de 10 mil vagas, 10 mil vagas do INSS. E o detalhe, além dessas 10 mil vagas aí em déficit, há aproximadamente 9 mil servidores do INSS já em condições de se aposentarem. Eles podem se aposentar a qualquer momento. Alguns querem ficar um pouquinho mais, mas eles podem se aposentar a qualquer momento. E isso acarretaria um déficit de aproximadamente 19 mil servidores. Se o INSS já não está andando bem, já não está dando conta da demanda, quem dirá com 19 mil servidores a menos? Então a urgência é importantíssima. Então fique ligado com essa recomendação. Provavelmente a questão do concurso público vai ter uma urgência maior, as coisas tendem a acelerar mais. É bem provável que nós tenhamos sim concurso público. Sendo seguida essa recomendação, o governo federal tem 30 dias úteis para autorizar um próximo concurso público. E um segundo pedido do Ministério Público Federal é o seguinte. Sendo publicado um edital, que as etapas não sejam tão distantes umas das outras. Porque a urgência é grande. Então ele recomenda também que seja um concurso público que não dure mais de seis meses até a data da nomeação. Então abril o edital hoje, em até seis meses, os aprovados já vão estar sendo convocados. Olha que interessante. Então até na celeridade do concurso público, o Ministério Público Federal fez recomendações. Isso acelera, isso dá aquela força mais uma vez para vocês voltarem a estudar. Ou para quem não parou de estudar, mas está perdendo um pouco a motivação, dá aquele gás, não aquela motivação. E para complementar, acesse os links na descrição, porque a Nova Concurso está preparando um grupo de estudos do WhatsApp só para quem está focado no INSS. Então ali você vai estar em contato com pessoas com o mesmo propósito que você, para trocar ali informações. E claro, a Nova Concurso vai estar nesse grupo para sempre estar passando informações atualizadas, informações importantes e dicas de estudos, dicas de preparação. Beleza, galera? Então vamos com tudo, vamos acelerar e vamos dar um gás na motivação, porque o concurso certamente virá. A necessidade está batendo muito mais forte do que meras promessas de governo. Então conte conosco, vamos com tudo, motivação total e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.